Salve, salve nação americana, todo mundo que está ligado aqui na Coelho TV, sejam muito bem-vindos a mais uma apresentação aqui na Coelho TV, mais uma apresentação ao vivo hoje, recebendo o nosso novo treinador, Fábio Ambustos, o Salum vai fazer a apresentação e na sequência a gente vai para as perguntas. A vontade, Salum, bom dia, já agradeço demais a participação. Bom dia a todos, quase tarde, porque nós deixamos para depois do treino, o treino acabou agora, eu queria apresentar o nosso novo treinador, estou muito satisfeito em trazê-lo, Fábio Ambustos, a gente sempre fala que a gente, no América, tem o costume de não trocar muito treinador. Às vezes é necessário, nós trocamos e a gente deseja toda a sorte ao Bussos, com muita confiança da diretoria, a gente acha que ele pode resgatar o trabalho e nos colocar numa situação para que a gente saia dessa dificuldade do brasileiro. Te desejo boa sorte e coloco à disposição dos entrevistadores que façam as perguntas. Certo, bom dia, vamos começar a ordem das perguntas com o Flávio Albuquerque do Canal A Torre. Bom dia, Flávio. Bom dia, Felipe, bom dia, Marcos Salum, bom dia, Bustos. Flávio Albuquerque aqui do programa Sugiro Esportivo no Canal A Torre. Primeiramente, Bustos, te desejando aí um bom trabalho, que seja bem-vindo ao América. Seguinte, Bustos, o América participa de duas competições agora. Ele está em último lugar no Campeonato Brasileiro e vem muito bem na Copa Sul-Americana. Em vários momentos falavam que o América estava disputando a Sul-Americana com uma equipe alternativa. O que você pensa sobre isso, Bustos, agora que está chegando nas quartas de final? O América vai com uma equipe completa nas duas competições, Bustos? Bom dia, bom, primeiro, muito obrigado por estar aqui, muitas graças ao presidente e a toda a diretoria. Um gosto de saludar a todos. Para mim, que conheço os jogadores, conheço o plantel, não existem titulares suplentes. Vamos ir partido a partido, vamos ir vendo. Hoje, por exemplo, para o jogo de mañana, há três ou quatro jogadores que são... Casi sempre que entram de início aos jogos e não vão estar. Então, o plantel está com muita predisposição, com muitas ganas e com a chegada de um novo corpo técnico, todos renovam a força. A situação, obviamente, que tenho meus gostos futbolísticos, mas conheço todos e tentamos que todos tenham as mesmas possibilidades. Depois, o dia a dia, o trabalho, a disciplina, o compromisso e o funcionamento. As sociedades que se conseguem, vão ajudar a que digamos quem são. Intentaremos ir partido a partido com o que melhor teremos. Para amanhã, para amanhã, o que creemos que são os melhores, os que vão arrancar. Há alguns que estão ao mesmo nível, que vão estar esperando na banca, e há alguns que estão fora por suspenso. Bom, bom dia, Gustos. Bom dia, Sarralum. Nata Saqueta, do portal Esporte News Mundo. Seja bem-vindo à América, seja bem-vindo a Belo Horizonte. Gustos, para lhe lá isso, eu gostaria que você compartilhasse conosco, né, quais estão sendo as suas primeiras expressões sobre o desempenho aí dos jogadores no treinamento, como vai sendo aí o primeiro contato com os atletas, o que você já pode enxergar e de potencial da equipe desde que você chegou ao coelho. Muito obrigado. Bom dia, muito obrigado também. Primeiro acercamento no hotel, a concentração em São Paulo, equipe presidente, diretoria e corpo técnico de Diogo, com todos os personagens que trabalham no clube, muita abertura para nós, só conversamos, já estava preparado o jogador por o profe Diogo e toda a sua gente, regresamos com eles, e de aí em mais, os dias de treinamento, houve uma predisposição completa, com muita aceitação, com muita abertura a novas ideias, obviamente que não somos loucos de querer mudar tudo, há muitas coisas que se estavam fazendo bem, e algumas que talvez temos que trocar para tentar ser melhor um time, mais competitivo, está sendo uma muito boa sub-americana, entre os 8 melhores, Brasileirao lhe costou o equipe, mas o outro dia enfrentamos a Bragantino, e o equipe Bragantino está na 4ª posição do torneio brasileiro, e não houve tanta diferença, foi um partido parejo, e isso nos dá esperança e nos incita a seguir e a mostrar aos jogadores que se pode, que acrediten em sua capacidade, e que sejam o mais profissional e o mais comprometido possível com a América. Agora o Lucas Pousa, para fazer a pergunta. Bom dia, Filipão, bom dia, presidente Salun, bom dia, Gusto, seja bem-vindo à América. Muito obrigado. O nome é Lucas, sou do programa Fala Americana, e fotógrafo do Brasil Fala Americana. Bud, a gente tem visto que nos anos anteriores, o grande destaque da América era a consistência da defesa. Como? Defesa, da defesa. Sim, é verdade. Este ano, vemos que a defesa tem falhado, está menos consistente. Inclusive, isso pode ser visto, pelo menos que já tem mais de um jogo sofrido, até o resto funcionar. Eu gostaria de perguntar quais seriam as estratégias para a mudança dentro desse sistema de jogo. Bom dia, como vai você? Tudo bem? Eu comparto, segui muito a América quando estive aqui no Brasil, e me gusta ver muito jogo de futebol brasileiro, e as competências internacionais. Eu tive a sorte nos últimos anos de enfrentar a vários times brasileiros, libertadores, americana também estive participando. E é verdade o que você diz, este é um equipe duro, um equipe que se le fazia poucos goles, um equipe que sacava muitos resultados, e este ano temos tomado muitos goles, e para isso, não acho que só seja uma responsabilidade dos porteros, dos arqueros, ou da defesa. É um equipe inteiro, é a forma de tentar defender todos, de tentar ajudar a defesa, cortar pasos entre líneas, trabalhar no táctico, estar atento em bolas paradas, em escanteiro, em laterais, em tiro livre de costados, onde temos tomado muitos goles por segunda jogada. Não temos tenido muito tempo de trabalhar, mas é o que nos gusta, trabalho, e vamos tentar trabalhar para melhorar todos esses indicadores, essas estadísticas que hoje nos têm em uma situação difícil em Brasileirado, por tomar tantos goles, porque eu considero que para ganhar, jogo alcança um ou dois goles, mas se todos os partidos tomamos goles, estamos mais longe de ganhar. Então, tentaremos defender melhor, tentaremos também ter situações e criar peligro ao rival, e começar a sumar pontos. Agora, Ailton Duvali, para a sequência. Muito bom dia, Salom, muito bom dia, Fabian Gustos, Ailton Duvali, do jornal Estado de Minas, site no ataque. Primeiramente, seja muito bem-vindo de volta ao Brasil, seja bem-vindo ao América. Gustos, a minha primeira pergunta é a seguinte, apesar do América figurar hoje na lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 10 pontos, evidentemente, o time tem suas qualidades, afinal de contas, o América está agora nas quartas de final da Copa Sul-Americana, fez alguns bons jogos no Campeonato Brasileiro, venceu, por exemplo, Fortaleza, venceu Corinthians, fez um clássico acirrado contra o Atlético, com a base venceu, inclusive, eu queria saber de você, nesses poucos dias, desde que você assinou com a América, o que que já foi possível estudar de qualidades, sejam qualidades individuais, técnicas, de alguns jogadores específicos, ou até o que que dá para aproveitar do trabalho anterior do Wagner Mancini, e mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia, como vai você? Qualidades, tem qualidade individual, capacidade técnica, muito boa, é um equipe que tenta jogar, que tem possibilidade de jogar com distintos sistemas, que pode jogar 4-3-3, que pode jogar 4-2-3-1, que pode jogar 4-4-2, que pode jogar linha de 3, com 2 alas ou 2 carrileros, com 3 ofensivos e 2 medios, ou seja, o team tem jogadores de muita capacidade, de boa capacidade. Como bem dices, estamos complicados no Brasil-Eirado, mas temos feito bons jogos, agora acabamos de eliminar a Bragantino, que está entre os 4 ou 5 primeiros equipos do Brasil-Eirado, e isso fala que se pode, que tem que acreditar no trabalho de cada um, e que para isso temos que melhorar cada um dos jogadores e de todos os que formamos parte de América, dar o melhor, poner a nossa melhor actitude, encarar melhor cada compromiso, cada jogo, ser competitivo e intentar conseguir os resultados. No merece, eu visto alguns jogos que se han perdido por distracciones, por errores individuales, Mancini ha trabajado muito bem durante muito tempo, este team no ano passado, segunda etapa, segunda rueda, a segunda etapa do segundo semestre foi muito boa, fizeram muitos pontos, classificou competências internacionais, e todas essas coisas tem que aprovechá-las e tratar de melhorar o que a lo mejor temos tenido falência este ano. Agora para finalizar a primeira rodada de perguntas, o Lucas Prats. Bom dia, Lucas. Bom dia, Felipe, bom dia, Salmão, bom dia, Bustos, muito bem-vindo ao América. Bustos, acompanhando uma entrevista sua, quando você retornou para o Equador, eu vi que você ficou assustado com o número de jogos aqui do calendário brasileiro, liberdade, e os deslocamentos também, você falou, é uma loucura. É uma loucura. 30 jogos em 100 dias. Certo. Eu queria saber se você e a sua equipe técnica, quando aceitaram esse desafio no América, se reestruturaram para poder encarar essa loucura, e se você vê esse desafio de salvar o América do rebaixamento e com a permanência na Série A como o maior desafio da sua carreira. Obrigado e muito bem-vindo. Bom dia e muito obrigado por suas palavras. Exatamente, me tocou um ano, o ano 2022, um ano louco, o torneio terminava muito pronto, perto, muito rápido, porque estava mundial, um monte de situações. Quando cheguei a Santos, tocou três competições, Copa do Brasil, Sudamericana e Brasileirado, só tive 15 dias para trabalhar entre meio de Paulistão e início de Brasileirado, onde foi onde melhor pudimos trabalhar, e depois de aí, como bem dices, foram 100 dias, 30 jogos, impressionante, com muito viaje, porque o calendário era assim. Hoje estamos em dois torneos, Sudamericana ainda, que nos toca jogar o 24, creo, deste mês, quinta-feira da próxima semana, depois revancha a outra semana, e temos mais tempo para trabalhar. Isso de louco era porque realmente falava com outros treinadores, como se chama, o treinador de Bragantino anteriormente, Barbieri, Barbieri, com o treinador de Palmeira, com o treinador de Palmeira, onde se falava de isso, de a quantidade de jogos que havia por a triple competência que tinham alguns equipos. E isso realmente foi um ano muito agresivo, mas estamos preparados, temos melhorado, e agora não temos tanto, o calendário não é tão apretado como era naquele momento. Por geral, são ao princípio, quando estão na competição Copa do Brasil, os americanos libertadores e começamos brasileiros. Hoje, estamos bem, acho que temos a próxima semana uma semana larga, longa para trabalhar, então estamos bem. Mais uma vez agora, para fazer a pergunta, Flávio Albuquerque. Gusto, novamente aqui, Flávio Albuquerque do Canal A Torre, você está assumindo agora o América, que está na zona de rebaixamento, é o último colocado, está a oito pontos, para sair da zona do rebaixamento, mesmo tendo um jogo a menos com o Vasco da Gama, e colocando uma rotada apenas para terminar o turno. Quando você foi contactado, você já havia estudado esses jogadores do América, porque agora a contratação, assim, está trocando o pneu com o carro andando, vamos dizer assim, está no meio de uma competição virando no turno. Já conhecia muitos dos jogadores do América, excelentes do América, para poder saber o melhor esquema tático para o América conseguir sair dessa posição desconfortável no Brasileirão, o Russo? Primeiro, me gostaria que me quedo de uma parte da pergunta anterior que não respondi, é um desafio enorme e hermoso, está na melhor liga do continente, a liga brasileira, a disputar isto, é um desafio personal importante, acho que o nosso passo anterior não foi malo, se falaram muitas coisas e estamos aqui para demonstrar a capacidade e o trabalho. viramos a América desde que se contactou o presidente com nós, obviamente que miro muito futebol e sigo não somente a América, mas que veia o futebol brasileiro porque me gosta e estava ao tanto dos jogadores que tínhamos. América é um time ordenado, todo o mundo fala muito bem deste clube, de uma família, da predisposição do staff, dos auxiliares, da toda a gente que colabora e que trabalha na instituição, os jogadores que he dirigido, os jogadores que he enfrentado, se nota muita predisposição, muitas ganas e isso é o que eu veia desde afuera. Já estando aqui, me han mostrado o mesmo carinho, o mesmo compromisso de todos por tratar de sair da zona de descenso e manter a categoria. É difícil, estamos complicados, você marcou bem a tabla de posições, é importante que temos um jogo menos, que ainda tem que disputar, mas não é a excusa, não vamos, o que passou já está e de agora em adelante precisamos fazer 8 ou 9 pontos mais que os rivales imediatos para poder estar mais tranquilos. Agora mais uma vez, o Natan Saqueta para fazer a pergunta. Então, o Natan aqui novamente. Aproveitando e falando da situação da América no Campeonato Brasileiro, a América agora vai ter um compromisso muito importante contra o Goiás, onde muitas pessoas falam que é até um jogo de 6 pontos. Eu queria saber de você, como é que vem sendo a preparação da equipe, tanto mentalmente, após uma classificação muito dura na Copa Sul-Americana, tanto fisicamente e praticamente, também, nesse confronto que vai ser crucial para as prevenções da América no Campeonato Brasileiro. é verdade, um partido de 6 pontos. O rival é um rival direto que está em uma zona cercana, parecida. Não me gusta menospreciar a ninguém e dizer, mas é um rival que temos que tentar conseguir os 3 pontos para que se transforme em pontos mais valiosos que somente 3. na tabla, se sumariam 3, mas para nós é importantíssimo este jogo. eles tiveram uma competição também por Sul-Americana o dia anterior na quarta-feira, eu acho, nós na quinta e eles na quarta-feira, e tiveram um dia mais de descanso, mas não é desculpa. O time está com ganas, os jogadores estão com disposição, com muitas ganas, sabemos que é um compromisso difícil e vamos tentar fazer tudo por conseguir o objetivo de ganhar. Próximo, a fazer pergunta é o Lucas Pousa. Lucas, durante o ano a gente viu no América uma inscrição quase compulsória no esquema de 433. E vimos também que em alguns jogos a utilização do esquema 442 e acabam traindo alguns pontos ou as importantes. Eu gostaria de saber se você pretende manter um 433 ou se pretende pensar novos esquemas táticos para mudar sua situação mas... nós somos de jogar de diferentes maneiras. A mim sou pragmático e quero acomodá-me ao que mais me convém no lugar, se jogo em casa, se jogo em visitante, se tenho todo o plantel ou se tenho algum... Mañana tenho três, quatro que não vão ser parte do jogo por lesão ou por suspenso. Vamos acomodando o que creemos, podemos jogar tranquilamente 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2, 3-4-3, 3-5-2, dependendo, mudando, me gusta, dependendo das necessidades que se sienta ou a leitura do jogo, do plano de jogo, da estratégia que vamos utilizar para anular o rival e tentar ganhar, fazer-lhe daño. Próxima fase de pergunta, agora é o Ailton Duval, mais uma vez. Gustos, estudando um pouco sobre a sua carreira, você é um treinador com passagens cruciais, muito importantes, no futebol do Equador, com títulos importantíssimos, chegou a surpreender, inclusive, chegando longe na Copa Libertadores, passou pelo Santos e agora está de volta ao Brasil. Eu queria saber o que te motivou ao ser procurado pela América a voltar ao futebol brasileiro? E nesse aspecto, é possível falar hoje em uma meta para a América, além de fugir do rebaixamento? Dá para almejar uma vaga, de repente, na Sul-Americana ou até mais longe ainda? Perdão, entendí de minha carreira, de meus logros, de forma de trabalhar, de que vim a Santos e depois voltou. Vim porque a América é muito sério, é um clube que todo mundo fala de que cumple e que é ordenado. Creo que vim porque a América tem um bom equipe, bons jogadores, comprometidos, que estavam em um momento débil, talvez, que no Brasileirado não lhe saiu as coisas, mas na América do Sul, e vim com esse desafio de tentar manter a categoria, seguir o Brasileirado, chegar o mais arriba possível na Copa Sud-Americana. Hemos firmado um contrato de 18 meses, seguramente com cláusulas, mas a ideia é manter a categoria e pelear o mais arriba possível e tentar chegar o mais lejos. Agora, se não ocorre isso por a situação, se a dirigencia está conforme ou não está conforme com o trabalho, eu não tenho problema de conversar. Eu sou um homem de trabalho, me gusta o respeito, me gusta a disciplina, me gusta o compromisso e sinto que hoje estamos todos comprometidos para fazer tudo o necessário para manter a categoria, e manter o Brasileirado. Agora, se isso não se dá, há formas, a forma negativa nunca vai estar. Que nos que demos, que não nos importe, que não tenhamos compromissos, que não conseguimos resultados, que nos dê o mesmo, que estemos em uma zona de confort, isso não vai passar com nós. Vamos ser rebeldes, vamos tentar ser competitivos, vamos tentar mudar tudo, ou o melhor possível, porque muitas coisas se han feito bem, para conseguir o objetivo. E depois se seguirá vendo adiante. Agora a próxima pergunta é do Lucas Prats. Pustos, foi tudo muito rápido, a conversa, o acerto, a sua chegada, ainda apenas dois treinamentos. Eu queria saber o que a torcida do América já pode esperar, apesar do pouco tempo de trabalho, de novo para essa partida de domingo, que é tratado para os torcedores e também para a grande imprensa, como uma dessas várias finais que o América vai ter no cantonato brasileiro, lutando pela permanência. E também queria aproveitar a oportunidade para dizer, mesmo com a janela fechada, ainda há possibilidade de reforços que estejam livres antes do fechamento da janela. Você já conversou com o Salim? Vai querer trazer alguém? Como vai ficar essa questão também? Obrigado. Bom, primeiro, o que mais me gostaria é que a gente, os torcedores de América, se sientam identificados com o que fazemos nós dentro do campo. E eu estou convencido e seguro que amanhã os jogadores vão estar com muita predisposição, com muitas ganas. Ojalá que saíram as coisas bem, que fluja o futebol, que defendamos bem, que seamos um equipe sólido. Como treinador me gosto de ser competitivo, tentar conseguir resultados, ganar, e que a gente, obviamente, nos quiera. Mas para isso temos que contagiar nós. Assim como precisamos de eles o alimento, o contagio, para que o jogador saque algo mais do que tem dentro, um esforço mais, nós tentaremos que a gente se sienta identificada. Isso é o que mais me gostaria. O mais importante sempre do futebol é ganhar. Acho que o único importante é ganhar, mas também me gostaria que seja de boa forma, de que a gente se sienta identificada, se sienta representada por os jogadores. Com respeito a segunda parte, não temos falado com o presidente de nenhum reforço. Sei que está aberto o livre passe somente para jogadores livres. E seguramente na próxima semana, em alguma de nossas conversações com o Fred e com toda a gente do futebol, se tem que falar de algo relacionado ao grupo, se falará, mas não temos pedido nenhum jogador. E agora, para finalizar, Fabrício Calazanso. Augustus, primeiramente, uma boa tarde. Estou chegando atrasado. Se você já tiver respondido a esse questionamento, por gentileza, pode desconsiderar a pergunta. Você trabalhou com o Martínez e com o Mastriani, lá no Barcelona. O Martínez, na minha opinião, é o principal jogador que o América tem no elenco. E com o Wagner Mancini, o treinador anterior, ele faz uma função um pouquinho mais recuada. Corre o tempo todo, desarma, arma jogada. O América tem muita carência no setor de criação. Fica muito dependente do Benítez. Está bem fisicamente. Você pensa, principalmente amanhã, sem o Benítez, em aproveitar melhor o Martínez, mais avançado, dando mais liberdade para ele armar ali o meio-campo do América. Bom dia e tem multa. Llegou tarde, multa. Como se diz multa? Multa? Tem multa para chegar tarde, se tiver o plantel. Mancini traiu o Manu Martínez. Seguramente aprovou a chegada também dele. Mancini, obviamente, os treinadores, começamos a adaptar jogadores a o que nós queremos. Comigo, Martínez chegou a Barcelona, compartilhei com ele 26 meses, e jogava, sim, numa posição mais avançada, mais adelante. Intentaremos... Eu, ayer, molestava com ele, porque em Barcelona ele fez muitos gols, chegava muito ao gol, à posição de gol. E necessitamos que não somente os gols os números 9, o Icio, Mastriani, Paulista, Boia, Renato. Necessitamos também que os que jogam por fora, os que acompanham, porque vamos em um equipe muito mais difícil para os rivales. E, bom, tentaremos que Martínez juegue mais arriba. Mas sim me gostou, isso é mérito também de Mancini, que Martínez lhe agregou a seu jogo uma polifuncionalidade de trabalhar mais defensivamente para colaborar. Como tem tanto despliegue físico, e desarma, e arma, e se... Se em algum momento que necessitemos ter mais gente de ataque, invento Pedrinho, Acevedo, Veraldo, Matusinho, jogadores de velocidade, e que, talvez, ele tenha que jogar um pouco mais retrasado. A ideia é que agarremos um bom funcionamento e que cada um siga melhorando. Bustos, uma última pergunta agora da Coelho TV. Eu queria que você contasse para a gente, falasse também para a nação americana que está acompanhando, a importância da torcida estar sempre junto com o time, apoiando, principalmente nos momentos mais difíceis. E queria também que você já fizesse aquela convocação e chamasse todo mundo para acompanhar o jogo no domingo. Não, vou dizer a toda a gente que, a toda a nossa hinchada, a nossa torcida, a toda a torcida da América, que nos apoiem, aos chicos, mais que todos, eles fizeram um esforço enorme na sexta-feira, com um resultado muito lindo, em uma cancha difícil, e agora, precisamos que amanhã a maior quantidade de torcedores que alientem, que apoiem, que lhe dêem esse aliento aos jogadores, que muitas vezes motiva e que te ajuda a sacar algo mais de teu rendimento. assim que, a toda a gente, se nos pode venir a acompanhar, com muitíssimo, muitíssimo agrado, muito obrigado, se vêm em grande número, não? É isso aí, muito obrigado, o recado está dado na ação americana, espero vocês amanhã lá no Indepa, aliás, domingo no Indepa, agradeço a todo mundo que participou, que acompanhou aqui na Coelho TV, aos jornalistas, bustos, mais uma vez, seja muito bem-vindo, toda boa sorte, obrigado, Salum, obrigado a todos, e já aproveita e se inscreva aqui na Coelho TV, deixe o sininho ativado para acompanhar o dia a dia do Coelhão. Muito obrigado a todos, até uma próxima. Obrigado.